Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Botafogo Esporte É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto direto ali contra o rebaixamento E vamos com a equipe do Botafogo, que vem de empate fora de casa, 1x1 contra o Palmeiras Contra o campeão da Libertadores e joga o Mundial Domingo, então fique ligado aqui no canal Encarendo a equipe do Esporte, que é a 16ª colocada com 35 pontos O Esporte que vem de derrota, 3x0 para o Flamengo jogando em casa É o Esporte não querendo entrar na zona de baixamento É o Botafogo lutando até o último instante E o Fogão de Ação jogando, eu peço a todos que deixem aquele like E também quero agradecer a cada um de vocês pela moral que estou dando aqui para o canal Deixando o like, comentando, interagindo Se você for um pouco por aqui, seja bem-vindo Seja bem-vindo, aqui a gente bate um papo, fala aí da situação dos times no campeonato Lembrando que em fevereiro temos o Mundial de Clubes, todos os jogos aqui no canal Também teremos a reta final do Brasileirão, o início dos estaduais e a final da Copa do Brasil E você, tão ansioso para o final dessa temporada? Tão angustiado como é o torcedor do Botafogo, o torcedor do Esporte? Deixa aí nos comentários o que você está esperando aí Dessa reta final, nesse último mês da temporada 2020-2021 Olha o perigo do Esporte, sai jogando por aqui o Botafogo Caio Alexandre, tocou na meia, errou na sequência Vem trabalhando no Esporte Lucas Mugni tocou atrás, belo tapa na frente Olha a troca de passes para o gol Gol! Do Esporte! Para abrir o placar por aqui no Engenhão Uma bela troca de passes É o Esporte partindo para cima Está numa briga bem tensa ali Com o Fortaleza, com o Bahia, com o Vasco Contra o rebaixamento E saindo na frente vai somando 3 pontos fundamentais fora de casa Troca de passes rápidos, envolvente Sem chances para a equipe do Botafogo E agora aqui no canal, Rodrigo M18 Você tem Botafogo 0 Esporte 1 É, o fogão vai ter que partir para cima Vai ter que correr aí atrás do prejuízo Caio Alexandre Toca na meia, faz um 2 Pode ser um grande lance Abriu para Kevin Kevin tenta trabalhar aqui pela direita Ajeitou para cá Alexandre Bruno Nazário procurou espaço Arriscou para o gol! Nas mãos de Luan Poli Tranquilo para o goleirão Ele estoura lá para frente Elton Não conseguiu a sequência Sobrou na esquerda Tentou encarar aqui a marcação E vem trabalhando a equipe do Botafogo Lecaros Rafael Navarro Tentou o tapa lá na esquerda Buscando o Calu Não conseguiu a sequência Lucas Mugni Ele que fez o gol Que por enquanto vai dando aí A vitória A equipe do Esporte Olha a escapada pela esquerda Tentou escapar para ali o Romildo Vem distribuindo o jogo O Esporte 24 minutos Da primeira etapa Lembrando galera Que a 34ª rodada Não termina Com esta partida Teremos ainda um jogo adiado Jogo entre São Paulo e Palmeiras Por conta aí do Mundial de Clubes Palmeiras que joga domingo Às 15 horas Contra o Tigres Ou contra A equipe do San Hyundai Como estou gravando esse jogo aí Antes da realização desta partida Ainda não temos A certeza Vem Thiago Neves na cobrança Direta Na trave Olha o voleio Incrível Passa com muito perigo A primeira foi no travessão No rebote Passa raspando Chega o Cavalieri Toca para David Souza Kevin Domina pela direita Vem avançando Segurou Procura a movimentação dos companheiros Bruno Nazário Taca para Romildo Vem trabalhando a equipe do Botafogo Romildo Tentou devolver Erra ali pelo círculo central Tenta avançar a equipe do Esporte Lucas Mugni Perdeu para Hugo Hugo tentou o tapa na frente Deu certo Navarro abriu para Calu Vem acelerando Vem partindo para cima Tentou empalhar a marcação Chega bem o Patrick na cobertura Olha a descida do Esporte O Esporte fez um a zero Sabe Que pode aí ampliar a vantagem no primeiro tempo Para fazer um segundo tempo mais tranquilo Administrando o resultado Buscando esses três pontos fora de casa Daqui a pouco a gente fala dos confrontos de Vasco, Bahia E também da equipe do Fortaleza Confrontos que interessam aí tanto a equipe do Esporte Quanto a equipe do Botafogo Mais um passe errado para a conta 41 minutos de partida Por enquanto um a zero para o Esporte David Souza Toca para Kevin O Botafogo parte para cima Kevin segura Procura espaço Canu Canu adianta na frente para Romildo Romildo dá um tapa na esquerda Vem trabalhando Abriu Calu Calu procura espaço Toca atrás Caio Alexandre Vem avançando aqui pela meia Procura espaço Deu certo Devolveu na frente Levou dentro da área Procura linha de fundo Chega rasgando a saga do Esporte E final de primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Botafogo zero Esporte 1 É isso aí galera E o Esporte Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo O segundo tempo de bola rolando É o Esporte Vai somando 3 pontos fundamentais Falando dos outros jogos Galera Só vem essa descida aqui do Esporte Olha o cruzamento no meio Girazaga do Botafogo Que ajeitada foi essa do Calu Para Diago Neves Encarou Levou Limpou a marcação Não conseguiu Escapar ali pela meia O Esporte Parte para cima O Botafogo Se segura Abriu para Patrick Patrick segura Devolveu atrás Lucas Mugni Ele que deixou o gol Tentou Dividiu Brigou por ali Tiago Neves Devolveu para Lucas Mugni E bateu Para o gol Para fora Passa Com perigo Quase o segundo gol Do Esporte É galera Falando aí dos confrontos Dos times próximos Ali do Esporte Do Botafogo O Fortaleza Joga em casa Contra o Coritiba Na quinta Já A equipe do Bahia Joga contra o Fluminense Outro Confronta por ali O Vasco Encara o Flamengo É São jogos Jogos difíceis Não tem nenhum jogo fácil Para ninguém É a reta final Do Campeonato Brasileiro Após essa partida Teremos apenas Mais quatro jogos Para o final Do Brasileirão Para conhecer o campeão Os classificados A Libertadores E também os times Que serão rebaixados A Série B De 2021 Na Série B Que já tem aí Os quatro times Que conquistaram o acesso Chapecoense América Cuiabá E a equipe do Juventude São os times Que conquistaram o acesso Para a temporada 2021 Olha o perigo Tentou girar Porta para aqui A marcação Olha o Botafogo Tem dificuldade Para sair o esporte Botafogo insiste Tentou limpar por ali Chega firme A marcação E a falta Falta E falta Boa Falta Boa Para a equipe Do Botafogo Vem Bruno Nazário Na cobrança Bateu Para o gol Explode Em cima Carreira Tenta Tenta O Neves O Neves Vem avançando Dominou Tocou Belo lance Para Elton Babaz É o segundo gol Na trave Quase Sai por aqui É galera O Elton Marcão Marcão Abriu na direita Lucas Mugni Thiago Neves Fez um dois Vem descendo bem Elton Segurou Fez o pivô Na qualidade Tentou Tapa na frente Foi bem para ali A cobertura do Botafogo Patrick Vem acelerando Aí a bola Por aqui Pela direita É lateral Lateral cobrado Lucas Mugni Devolveu Cruzou Na medida Tira a zaga Pressiona por aqui A equipe do esporte É reta final de partida O esporte vai garantindo Três pontos fundamentais Elton Segurou Trabalhou E é falta Falta E falta Boa Falta Para a equipe Do esporte Vem Thiago Neves Na cobertura É só caprichar Tá ligado ali O Cavalieri Vem Thiago Neves Bateu Para o gol 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 Esporte 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 Para fazer o segundo E garantir Uma excelente vitória Fora de casa Para somar Três pontos Para se distanciar Da zona de rebaixamento É Thiago Neves Que categoria Que cobrança perfeita É ele que veio Aquela certa polêmica Para onde vai Para onde vem Muitos questionaram ele Pela passagem no Grêmio Mas vai dando conta Do recado No esporte E agora aqui no canal E na batida E na batida Para o gol Tranquilo Para Luan Polly Muita história Lá para frente Elton Tentou sobrar Dá um tapa na frente Olha a troca de passes Romildo ajeitou Belo lance Vem descendo Chega bem marcão Dá um tapa na frente Segurou Dividiu Belo lance Olha o Elton Acelerando Quem sabe Para fazer o terceiro Bateu para o gol Espalma Cavalieri Que jogo Meus amigos Escanteio Pela direita Olha a bola Lá dentro Corta a zaga Do Botafogo Calu Domina Pode ser o último lance Chega bem Para que Adrielson Vai levar na linha De fundo Corta a zaga Do fogão David Souza Em arbitragem A ponta Final É isso aí galera Fim de papo Por aqui Mais um grande jogo Do campeonato brasileiro Acompanhe os jogos Que estão aparecendo Aqui na tela Fique ligado Aqui no canal O esporte Vai Chegando aí A 38 pontos Quem sabe Dos outros resultados Pode terminar aí Esta rodada Na 14ª Colocação Então é isso aí galera Um forte abraço Tamo junto Final de semana Tem mundial de clubes Tem brasileirão E muito mais Beleza Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo James 8 Aqui O melhor time É o seu